Caixa fora d'água pesa 500 kg mas assim que entra dentro d'água que pesa é o vidro um barquinho pequenino chega ali encosta com a proa à caixa a caixa é atada e é atada à proa do barco estão a ver como é que a caixa está ligada ao barco agora o trator empurra e atira a caixa este barquinho leva a pendurada até aquele ponto desenhámos linhas retas em cima da água em cada uma destas linhas vamos deixando depois cada boia tem uma caixa e está atada cá em cima e aí o 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